A pobreza, meu irmão, faz parte da vida A pobreza, meu irmão, faz parte da vida Sofrimento, meu irmão, faz parte da vida Sofrimento, meu irmão, faz parte da vida Não adianta você me rir, não se lava-me em nada Não adianta você me rir, não se lava-me em nada Iji kuya chikwe mbu wana baita кaba, inges wipale kimina Iji kuya chikwe mbu wana baita Nignes sui paleki mina Nambi wene unga kanyabavo Nigo leho ini koe a chikwe mbu Nambi wene ufumaka setugu Nigo leho ini koe a chikwe mbu N'ingesi meni riska, ikula babu tu ananawena Ungaganya mwana babu, oh 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 N'ingesi meni riska, ikula babu tu ananawena Ungaganya mwana babu, oh 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 Mungwani na mungwani la musavini, anayiku yayena Mungwani wani kiwe kushavisa, mungwani wani kiwe kufambaitimu Mungwani wani kiwe kuyakatindo, hayole yu ini kuyashukwemu Boss King Music Solve That Niti wawa kwewe viradoa ushili Iyo favamba n'ingini ayarizka, aygyanga yimunye kilimuri Kukueye narifu mura mviyala, ama itu ya waka mv forcé Iti wenu na zige melakee É fora de distância que eu não lhe conheço Ou ainda não tem frequentemente Vamos dar pra crescer Isso é o lugar legal Para que vocêło Quê você acha Você quer que você sa hairy A pobreza, meu irmão, faz parte da vida A pobreza, meu irmão, faz parte da vida Sofrimento, meu irmão, faz parte da vida Sofrimento, meu irmão, faz parte da vida Boss King Music, só novidade Sofrimento, meu irmão, faz parte da vida